E aí pessoal, beleza? Eu sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Hoje eu vou trazer um jogo que eu achei na Steam aqui, um jogo absolutamente fantástico. É tipo, lembra muitos gráficos de Nintendinho com Power Ranger, porque é luta de robôs esse jogo, vocês vão ver. Robô, ô, que o nome do jogo. E tá na Steam é menos de 5 reais, é muito barato e garante muita diversão, vocês vão ver. Aqui eu pretendo zerar o modo história. Deixa eu ver aqui, vou botar aqui no normal pelo menos, pra não ficar muito fácil. Vamos ver, porque aqui já dá um desafio legal. Deixa eu ver se tá certo aqui. Beleza, tá normal, partiu. Aqui ó, tem 6 personagens, tá vendo? Eu gosto de jogar com o primeiro, sempre com o primeiro personagem. Quais são os controles? No caso aqui, o Z, é porque não tá no teclado. O Z é soco fraco e o X é soco forte. Aí tem uns bops que ele faz também, agora vai começar a apelar um pouquinho, tá esperto aqui. Se eu apertar 2 pra frente e soco, ele dá um soco pra frente, isso aqui, entendeu? Tá apelando muito, peraí. Opa, tá apelando com vontade agora, hein? Vou botar no normal, dá nisso aí, olha lá. Esse aqui é 2 pra trás. Peraí, vou ficar esperto aqui. Hum, tá apelando. Vamos lá. Isso. Nossa, já era. Agora o especial ali tá cheio, mas eu vou querer economizar. Pra mim, soltar o especial é só fazer assim, como se fosse baixo, frente, baixo, frente, e os dois botões de ataque ao mesmo tempo. Tem que fazer bem rápido, ele dá um gancho, arranca muito dano. Mas eu vou acumular aqui, tá vendo? O poder fica cheio, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Eu gosto de pegar no contra-golpe sempre. É muito bom pegar no contra-golpe. Olha lá. Nossa, já era. Nossa, quebrou muito, cara. Pô, eu já vou perder o primeiro round, é isso? Primeiro carinha já. Rapela demais, rapaz. É doideira, mano. É assim mesmo. O jogo não é tão fácil assim, não. Nossa, olha isso, cara. Que bandido. Rapaz, pra dar o especial aqui. Olha lá, olha o HP quando desceu. Eu vou até encurralar no canto aqui. Se encurrala, você quebra. Nossa, mas aí não dá não, meu irmão. Aí, beleza. Vambora. Ah, se você tá o especial, esse é bom aqui. Hum, nossa, quase que eu morro. Quero o especial, meu filho. Yes! Matei bonito. Vocês podem ver, ó. Um jogo, assim, absolutamente simples. É curto. Ele não ocupa muito espaço no HD. Roda em qualquer máquina. É tranquilo. E bem divertido, cara. Nostálgico pra caramba. Aí, aqui, esse é interessante. Toda vez que você termina uma batalha, você ganha dois pontos, você pode aumentar, ó. Poder, velocidade, energia e armadura. Eu gosto de aumentar sempre poder, cara. Eu gosto de aumentar um poder no máximo, que arranca muito dano lá na frente. Vocês vão ver, ó. Tá vendo, ó. Eu tenho aqui mais uma, duas, três, quatro. Tenho mais cinco batalhas. E o último chefe é o mais apelão, porque ele é um bicho que mistura todos os personagens dentro dele mesmo. É bem forte. Pera. Nossa, esse cara é muito chato. Ele fica fazendo esse golpe, esse aqui, ele vai pra cima. É tipo um antiaéreo, isso aqui. Hum, já era. Nossa, eu não acredito que ele fez isso, velho. Esse cara é chato, porque ele ataca de longe, ele dá um antiaéreo. Hum. Nossa, olha, meu irmão, olha, olha que apelão, cara. Meu filho, faz o golpe. Você ia conseguir esquivar bem. Ele vai dar um antiaéreo. Quase como assim. Pera. Vai subir isso aqui. Yes. É, rapaz. Doideira, hein. You win. Muito bom, muito bom. O único negócio que não pega online no jogo também, né. Se quiser jogar com alguém, é só copy local isso aqui. Não tem sistema online. Olha o vacilo que eu tô dando, ó. Nossa, esse bicho aqui é um pino de marra, rapaz. Nem é o último chefes, cara, hein. Será que jogar no normal, esse jogo aqui já é outra coisa, meu irmão. Até no normal já é difícil. Nossa, senhora da pia, peraí. Olha só, velho. Acho que eu vou perder esse round aqui, ainda não. Caraca, muito apelão, velho. Você tá doido, bicho. Apelão demais. Vamos lá. Musiquinha. Beleza. O negócio é esse. Quando eu consigo pegar no combo, assim, eu regasta. Beleza. Golpe baixo é bom. Yes. Calma. Eu começar a apelar no golpe baixo aqui, é isso? Isso. Já era mais especial. Yes. Rapaz, é isso que eu falo. Tipo, você perde um round rápido, a compensação no próximo também você destrói, meu irmão. Não tem conversa, não. Vamos lá. Vamos lá, que tem muito pela frente ainda. Eu fui da... E da sucata pra riqueza, ele falou. É você pra meter no power, bicho. Porque o power é assim, beleza. E tá certo que eu fico mais fraco de defesa. Mas compensou quando eu acerto meus ataques, ele fica muito dando, cara. Esse cara é apelão. Tem que ficar esperto com ele. Ele é muito... Ele é rápido. Olha a AP dele, como é que tá descendo já, tá vendo? Olha ali, ó. Compensa bastante se aumenta o ataque. Olha isso. É absurdo. Beleza. Vou começar a apelar. Vou começar a apelar também. Então vem aí. Fica assim agora, apelando até o final aqui. Se der. Olha isso. Olha o regaço. Tchau. É assim, cara. Esse personagem do box aqui, eu gostei dele porque você encurrala no canto, você detona, meu irmão. Detona com força. Vamo aí. O negócio é esse. É que eu preciso tomar a iniciativa. Eu preciso encurralar lá o mais rápido possível. Se eu demorar muito, já era, ó. Ó, vamo ver, ó. Beleza. Encurralei? Já era. Só alegria. Agora... Ih, escapou. Ele escapou lindo, mas escapou. Vou chaparar especial na cara dele. Toma aí, ó. Nossa, olha o HP. Como é que desceu o HP da criança. Ah, droga. Virou um gato, é? Massa mil. Pera. Pode ser encurralada não. Como é que ele? Acerta o socão. Acerta o socão. Nossa, é um golpe, cara, que eu acerta. É um golpe, que eu acerta. Ah, né, mãe? Yes. E tem combo, você viu? Tem um sistema de combo, mas é um pouquinho difícil fazer. Você dá dois hits, três hits, assim. Dá pra dar umas encurraladas violentas aqui. É, esse aqui até que eu matei rápido, até. Foi bem. Vambora. Sempre a mental power. Aí faltam três personagens pra enfrentar. É um joguinho curto. É bem divertido, convenhamos. Eu gostei bastante, pelo menos. Gostei demais desse aqui. Esse cara aqui, meu irmão, esse cara é pequeno, velho. Deixa eu apelar aqui. E porque ele começa a transformar lá. Ele transforma em carro, tanque. Beleza. Esse é o apelo. Esse é o apelo que eu achei até agora aqui, ó. Segui fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Soco baixo. Três socos baixo. E dois pra trás de soco. Pra ele dar esse golpe baixo, assim. Que ele vem e dá um socão por baixo. Dá pra dar umas apeladas, assim. E o win. O único negócio aqui é o último chefe desse jogo, cara. O último chefe, ele é bem forte. Ele é peão, mas ele arranca muito sangue. Beleza. Vambora. Achou o time aqui? Quebra, meu irmão. Opa. Acho que esse setor especial vai ser bom demais. Pera aí. Nossa, olha o apelão, ó. Ah, ele se pulou na hora, cara. Bandido. Tchau. Não acredito. Yes. Eu ia dar o golpe rasteiro nele. Ele veio pra cima na hora e pegou. Bandidaço. Vamos lá. Isso aí. Eu fui construído pra ir pra batalha de ganhos. Pra ganhar dinheiro, basicamente. Ih, rapaz. Agora já é pepina, hein. Agora é só... Agora é, esse aqui é um dragão. É tipo um dragão que fica cuspindo fogo. Mas aí depois o último chefe que o bicho vai pegar, meu irmão. Lá é sinistro, tá vendo? Esse cara aqui, de vez em quando ele fica... Ele é um pouco chato, mas vou tentar dar um melhor aqui. Pera aí. Aqui é aquele esquema. Olha lá, tá vendo? Ele dá tipo o Shoryugi do Rio. Beleza? Só alegria. Ah, não acredito. Vai especial nele. Isso. Falei, agora é a hora perfeita. Ele tá com o HP baixo, ele tá empurralado. Uma só também. Tá certo que eu perco, mas... Mas aí depois eu encho de novo. Tu pegou não. O único negócio é quando o computador se falta especial, que arranca muito dano. É a mesma coisa. Igual eu... Olha lá. Olha o vacilo que eu dei, ó. Tem que encurralar a criança, meu irmão. Isso aí. E vai pro canto mesmo, vai. Isso aí. Já era. Fica no canto mesmo, tá? Fica no canto mesmo, trecho. Ó, bandido aí. Vai. Yes. Se escapar. Olha. Olha isso. Agora vai. Hum, defendeu. Olha isso, cara. Caraca, rapelão. É, Brasil. E você sabe o que eu falei? Tipo assim, eu tô aumentando meu ataque. Um soco fraco meu arranca muito dano, cara. Aí é uma estratégia interessante. É um pouco arriscado, é. Mas eu achei interessante. Agora o último chefe. Agora o que acontece? Eu boto meu ataque no máximo. Agora, meu irmão. Agora esse aqui. Esse cara aqui, eu já apanhei muito pra ele. Vamos ver se eu consigo matar de primeira. Max Cyber. Olha lá. Ele vai e fala uma historinha aí. O que? O poder dos grandes robôs é magnífico, realmente. Mas o meu núcleo aprendeu as técnicas mais fortes de vocês todos. Eu serei o rei. Basicamente, como eu falei. Ele é a fusão de todos os lutadores do jogo. Por isso que ele é apelão. Eu comecei mal já. Comecei mal. Eu queria começar dando um socão pra frente. Beleza. Vambora, vambora. Vambora. Dá aquela encurralada violenta. Isso aí. Se eu conseguir manter aqui, só alegria. Opa. Ah, o especial ia ser bom demais agora. Ah, escapou, cara. Eu gosto quando dá essa técnica de ele pula e você pega ele no contra-golpe ali. Ah, meu Deus. Vai, vai, mata ele, cara. É pimpino, irmão. Yes. Ah, ainda bem que o meu ataque tá no alto, bicho. Detona, detona, detona. Muito bom. Isso aí. E o win? Tem começado a dar um socão pra frente. Isso aí. Assim que eu... Assim que eu... Ah, nossa, especial. Ainda bem que eu esquivei, cara. É tudo. Quase que eu vacilo aqui. Pera aí. Ah, tá vendo? Aquele golpeleiro é aquele robô chato lá. Pera aí, meu irmão. Tá apelando. Beleza. Isso. Vambora, vambora. Agora fica o final. Uhul. Tá aí, ó. Só perdi um round, hein. Chapeu o óculos aqui, ó. Mais um pra conta aí, ó. Jogaço, jogaço. Gostei demais desse jogo, cara. Simples, mas muito divertido. Bom demais. Tá aí, ó. Aí vai, ele ganha a coroa. Só alegria. Ele é o campeão dos robôs agora. Que, ó lá. Ele virou o rei dos robôs aqui. Hang King. É. E depois que ele ganhou o prêmio máximo... É... É... E será que alguém vai ter coragem de desafiar o campeão do universo? A pergunta que fica é essa agora. Tá aí, ó. Zerado. Jogaço. Olha só. Vocês podem ver, ó. Foi feito por, acho que, três pessoas esse jogo. Criador, o cara que fez o combo. Aí, e agradecimento a alguns contribuintes que ajudaram. Pronto, acabou. Foxy, Boxy, Gamers, são os criadores. Tá aí, ó. The End. É isso aí, pessoal. Esse foi o jogo de hoje. Foi bem divertido fazer. Eu quis trazer pra vocês que é baratinho. Comprar na Steam, qualquer um ponto, é tranquilo mesmo. E foi isso aí. Se você se divertiu pra mim, valeu. Se não for inscrito, se inscreve pra dar uma força aqui no canal, que ajuda bastante. Deixa o like aí pra ajudar, beleza? Compartilha com os amigos. E até a próxima.